Hey! Welcome back! Sejam bem-vindos de volta a Fragmentos, essa nova série no canal onde juntos analisamos pedaços de inglês da vida real que peguei no meu dia-a-dia aqui nos Estados Unidos. Se você gostar, tem um curso de inglês completo com muitas aulas desse mesmo estilo. Clique no link na descrição para mais informações. Agora, eu fiz um print, um screenshot. A gente fala para print em inglês, não é print, é screenshot mesmo. Então, eu fiz um screenshot de uma conversa com meu amigo Scott no iPhone. Estávamos tentando combinar uma data para gravarmos vídeos juntos e várias coisas incríveis aconteceram no texto que queria muito ensinar. Então, vamos lá! Primeiro, começando com a data e, em particular, os dias da semana que eu escrevi aqui. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Acho que a palavra Wednesday, para quarta-feira, é a mais difícil para não nativos de inglês. É só duas sílabas. Wednesday. É como se o D some completamente. Wednesday. E agora temos a encortação de Thursday para ficar só T-H-U. Algo que você talvez vai ver nos calendários no inglês é somente uma letra para representar o dia da semana, ficando assim. Vocês estão notando alguma coisa interessante? É que Thursday tem a abrevição de R somente, porque temos Tuesday e Thursday. Os dois começam com T, né? E usamos a letra R normalmente para sinalizar que é Thursday. E daí, com Saturday e Sunday, Saturday se representa com S e Sunday com U. Isso é uma convenção, não sei de onde surgiu, mas você vai ver isso. Em particular, os dias úteis da semana. The weekdays. Now we have the week end, fim de semana, and then weekdays, dias úteis da semana. Enfim, a data aqui, quando o Scott me mandou essa mensagem, é May 6th. Vocês vão ouvir todas as datas escritas assim, né? Nessa ordem. Primeiro a data e depois o número. Mas o número não é um número simples, é um número original, como a gente fala. Então, vocês em português têm um, vocês têm primeiro. Para falar dia 1º de novembro em inglês, a gente fala não November 1, mas sim November 1st. O nativo vai ler todas essas datas. May 6th, April 20th, November 1st, December 31st. Então, é para se aprofundar mais nesses números ordenais, né? E daí, quando você escreve, é só botar um número. Você não precisa colocar, tipo, 6th. Isso é uma palavra difícil para brasileiros, na minha experiência. 6th, April 20th, my birthday, aniversário, né? November 1st. Você talvez vai ver isso, mas normalmente é só escrever assim. Ótimo. Então, vamos dar uma olhada na primeira mensagem, onde Scott respondeu. Yeah, Monday the following week works for me. Então, dá para entender pelo contexto que eu já tinha mandado uma mensagem para ele. Será que segunda vai funcionar para você? Será que segunda... Vocês falam isso em português. Vai funcionar? Ou será bom para você gravar assim? E daí, ele respondeu no jeito informal de yes, que é yeah. Yeah, Monday the following week works for me. Literalmente, segunda da semana seguinte funciona para mim. Nota que ele está usando presente. Em inglês, a gente fala assim, e não vai funcionar para mim. Quando temos alguma coisa que fica implícito, que vai acontecer no futuro. Por exemplo, I am going, eu estou indo, to the bank, ao banco, tomorrow. Eu estou indo ao banco amanhã. Não importa que isso não funcione assim. Mas em inglês, quando tem essa palavra que fala sobre um tempo específico, é implícito que vai ficar no futuro. A gente não precisa falar, I will go to the bank no futuro. Dá para falar assim, mas é muito comum expressar essa frase usando presente simples. Essas são boas notícias para você, porque você nem precisa conjugar, pensar no passado para conjugar o verbo. Então, como o Scott falou, yeah, Monday the following week works for me. Então, vai funcionar, mas following week, já fica implícito, mesmo usando presente, works. Que vai acontecer semana que vem, tá? For me. Yeah, Monday the following week works for me. Daí eu respondi, legal. Ótimo, né? Awesome. Os britânicos zoam a gente sempre para usar essa palavra. Uma palavra bem americana que usamos o tempo todo para qualquer coisa. Para falar, legal, ótimo. Muito bem. Awesome. Awesome. Essa é como expressar em português, que tal, né? Podemos falar em inglês, how about late morning? Manhã, perto de meio dia. Manhã, meio tarde de manhã. How about late, tarde, morning, manhã. Mas também, vamos ver mais uma vez esse verbo work, né? Funcionar. Quando a gente está tentando combinar alguma coisa para ver se vai dar certo, a gente usa esse verbo work. With late morning work. E a propósito, não usamos combinar. Não usamos a tradução literal combine em inglês, tá? A gente tem que falar coisas como, vamos combinar alguma coisa. Let's set something up. Ou combinado. Para falar combinado, normalmente é tipo, sounds good. Sounds good. Vamos falar mais sobre esse sounds good já, já. Mas, eu falei depois de would late morning work, lunch after. Vamos almoçar depois. Não sei se você tem dificuldade com isso, mas para mim, antes, antes e depois. Não sei porquê, mas por algum motivo é muito difícil o português lembrar. Ok, antes é before e depois é after. Não sei se você tem essa dificuldade, você está pensando antes e after. Os dois começam com a, mas isso é forma errada de pensar nisso. Mas só uma curiosidade mesmo. Lunch after quer dizer almoçar depois, almoço depois. Aí, duas horas depois, como dá para ver no tempo, né? Era 6.47pm. Mais uma vez, a gente não expressa os 6H47 e nem 18H. Assim, é muito raro você vai ver isso aqui nos Estados Unidos. É quase sempre 6.47pm ou am, se for de manhã, tá? Anyway, enfim, anyway, Scott respondeu, sounds like a plan. E essa é uma encurtação quando você está me mandando mensagem. Claro que você encurta muitas coisas, mas essa é uma encurtação de that. Isso soa, sounds, como um plano. Como assim, Gavin? That sounds like a plan. Mas é assim que a gente fala para combinado. Sounds like a plan. Plano feito. Sounds like a plan. Soa como um plano. Assim, é por isso que também falamos sounds good. Ok, beleza. Combinado, fechado. Sounds good. Já sei que eu vou receber algumas dúvidas, mas Gavin, eu já ouvi que deal a gente pode usar para fechado. E eu diria que sim, mas talvez no sentido mais formal, de negócios. Quando você está comprando um carro, ao falar, ok, aceita os termos, fechado. Essa é quando você vai falar deal. Mas combinado alguma coisa com amigos, normalmente é sounds good. Sounds like a plan. E a pergunta, quando você quer perguntar combinado, combinado é simples também. Você só vai tirar o S de sound, o segundo S, e daí, claro, botar ponto de interrogação. A question mark. A question mark. Sound like a plan? Sound good? E essas são encurtações da pergunta completa. Does that sound good? Does that sound like a plan? Assim, tá? Então, Scott respondeu sounds like a plan e eu falei muito informalmente boomskis. Primeiro, eu podia ter falado somente boom, né? Boom, ótimo. Boom. Essa coisa muito informal de hoje em dia, tipo boom, ok. Tá legal, ótimo. Boom. Então, eu coloquei um boomskis para ficar ainda mais informal. Já fiz um vídeo completo sobre sufixos que você pode usar. Por exemplo, tem outros beerskis. Essa não é somente uma cerveja, mas é uma breja, né? Cervejinha, assim. Berskis. Broskis. Irmão, né? Meu irmão. Então, é para colocar skis no final para ficar meio... Com certeza, homens usam mais, para ficar mais informal, assim. Vocês vão ouvir. Daí, eu falei looking forward to it. Galera, ao aprender português, eu sempre tinha dificuldades para expressar isso em português. Agora, eu sei que para falar I'm looking forward to em português, eu falo... Não vejo a hora. Mal posso esperar. Estou aguardando ansiosamente. Em inglês, usamos o phrasal verb to look forward to. Literalmente, olhar para frente. Para. I am looking forward to it. Queria dizer que você está ansioso, empolgado. I'm looking forward to it. Ou, como eu falei aqui, mais rápido, mais informalmente, dá para tirar I am. Looking forward to it. Looking forward to it. Ou, se eu queria falar... Não vejo a hora de filmar com você. I'm looking forward to recording ou filming with you. Quando for um verbo, se for um verbo, você tem que botar o verbo com ing no final. É como esse looking forward to funciona, assim. Esse se chama um phrasal verb. O inglês é cheio de phrasal verbs. Meu curso é cheio de aulas de phrasal verbs do inglês também. Mais uma vez, pode dar uma olhada na descrição. Mas, voltando a essa última parte aqui. Eu falei looking forward to... Eu escrevi, na verdade, looking forward to... Daí, rocket. Você sabe quando você está procurando um emoji. Em vez de, tipo, ir para aquela área no celular onde dá para ver todos os emojis na mesma barra. Você só bota a palavra chave para achar. E o que eu fiz aqui? Eu botei rocket, que é foguete, para achar o foguete. Mas eu esqueci de apagar, de tirar essa palavra rocket. Daí ficou looking forward to it. Rocket. E daí, o emoji. E daí, esse foi o momento... Não foi constrangedor, embaraçoso. Mas, eu prefiro não mandar a palavra chave. Só o emoji mesmo. É por isso que eu mandei a mensagem seguinte. Well, that's embarrassing. Pois é, isso aí, embaraçoso, né? Well, bom. Bom, talvez eu ia falar em português. Bom, isso aí é constrangedor. Well, that's embarrassing. That is embarrassing. That é uma contratação de that mais is. Mas, vocês vão ouvir esse apóstolo S o tempo todo, claro. Eu imagino que você já ouviu, já viu. The good old emoji keyword slip. Ok? The good old... E vamos tirar emoji keyword. Vamos falar slip. É um erro. Um erro de slip. E good old, aqui, é uma abreviação. Eu tirei o D de old. Bom é good. E velho é old. Dá para adivinhar o que é, né? Tipo, bom e velho Brasil. The good old... Tempos bons... Bons e velhos tempos. The good old days. A gente fala... É nesse sentido de bom e velho. The good old, que já vimos várias vezes. The good old slip. Só que eu botei outros adjetivos aqui. The good old emoji keyword. Palavra-chave slip. E estou usando as palavras emoji e keyword aqui como adjetivos. E dá para só botar a palavra antes do substantivo para ficar como adjetivo. Ok? Então, por exemplo, temos um brinquedo para o teu gato. Pode ser... É um brinquedo, né? Mas se for para o gato, é um cat toy. Ou se você tem, sei lá, uma figurinha que é um gato. Ou talvez um brinquedo para o teu filho, que é um gato. Mas é um brinquedo. Principalmente é um cat. Mas para enfatizar que é um brinquedo, que é um gato, você pode botar brinquedo. Toy em frente aqui. Toy cat. Então, cat, toy, toy cat. Os dois funcionam em inglês. E eu já fiz um vídeo completo também sobre como esse negócio funciona com trocar adjetivos substantivos bem facilmente em inglês. Dá uma olhada nesse vídeo sobre essa música Caneta Azul, onde eu explico como esse toy cat, cat toy, funciona. E pode ver que aqui, good emoji keyword slip vai funcionar também. Aí, a palavra-chave para achar esse emoji, né? De, oh, que vergonha. Que vergonha. That's embarrassing. So embarrassing. Que vergonha. É face palm. Essa é uma palavra ótima de inglês. Porque essa é o meu rosto. Porque essa é a palma, né? Rosto é face em inglês. Face palm. Para juntar os dois. Face palm. Não é uma palavra legal de inglês? Tipo, que vergonha. Para falar que vergonha em inglês, eu diria que é how embarrassing. É how embarrassing. Mas bom, eu botei face palm aí e deixei a palavra, a palavra-chave, em vez de tirar. Só porque agora é uma piada inteira, né? Começou a ser uma piada. Daí, Scott respondeu, LOL, trust me. Você já viu esse LOL? É um jeito de expressar que você está rindo em inglês. Então, importa que você tem RS, RS, tem KKKKK. Em inglês, temos, hahaha, temos LOL, que é laughing out loud, rindo em voz alta. Temos, LMAO, laughing my ass off. Tipo, tirando, rachando a bunda de tanto ir, né? Tanto rir, não tanto ir, assim, tanto rir. O verbo é difícil para mim. E que tal S também? Rolling on the floor laughing. A gente tira the aqui na abreviação. Tipo, você está rolando no chão por tanto rir. Então, Scott falou, LOL, LOL, a gente fala, né? Se eu ia escrever essa mensagem para minha esposa em voz alta, eu ia falar, LOL, trust me, confia em mim, né? Ou pode acreditar. Talvez eu diria que é a tradução para o português. Pode acreditar. It's even worse. É ainda pior. É pior ainda. É pior ainda. It's. It is even worse. A gente tem que usar esse assunto para outro vídeo, que talvez vou botar aqui, se tem espaço. Mas falando de even worse, para falar pior ainda, quando tem esse ainda depois do adjetivo, é even. Even worse. Melhor ainda. Even better. Ou mais louco ainda. Even crazier. No último fragmento, a gente falou sobre esse ER no final, para falar mais louco, o mais louco, né? Mas é para entender agora que ainda mais louco, mais louco ainda. Even crazier. Então, a coisa toda que o Scott falou, LOL, trust me, it's even worse when it's something like. Então, RS, RS, pode acreditar que está ainda pior quando é algo como, when it's something like. Quando é alguma coisa como, when it's something like. Por exemplo, agora, quando ele está falando like, ele está a ponto de, preste a formar uma lista. E daí, ele nos deu mais três exemplos de palavras-chave para gerar esses emojis. Temos, yikes, para gerar esse emoji. Sai, para gerar aquele emoji. E shy, aquele macaco cobrando os olhos. Assim. Shy é tímido. Sai é tipo... Essa ação de... E yikes, que é tipo... Nossa, um momento constrangedor mesmo. Yikes. Yikes. Como seria isso em português? Yikes. Reagindo, assim, a algo que é meio ambaraçoso, né? O constrangimento compartilhado. Bota nos comentários. Muito obrigado pela atenção. E, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá uma olhada na descrição para mais informações sobre o meu curso completo, onde eu não somente analiso inglês escrito, mas também inglês falado. Eu boto o microfone, boto o microfone em outras pessoas e depois, depois dessa interação, analisar uns trechinhos do que foi dito durante a conversa. É muito legal e tem muitas outras coisas além dessas conversas também para aprofundarmos no inglês, como está realmente falado aqui nos Estados Unidos. É isso. Tamo junto. And I'll see you next time. E aí 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 E aí